Pessoas com deficiência e motoristas profissionais como taxistas e motoristas de aplicativos continuam isentos de pagar o IPI, imposto sobre produtos industrializados na compra de um novo veículo. A prorrogação da isenção do IPI foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e vale até o final de 2026. O preço máximo do automóvel, que antes era de 140 mil reais, agora é de 200 mil reais. E a partir deste ano, a novidade é que as pessoas com deficiência auditiva também são contempladas pela lei, além de pessoas com deficiência física, visual, mental e autistas.